Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum guio em todos vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Alva, idoso, tem alguma coisa mais linda que rosas selvagens? Mas é claro, eu! Ah, eu amo as vermelhas, eu amo as amarelas, eu amo as rosas e as... Já que ama tanto, por que não pegamos uma dúzia e levamos pra casa? Ah, não! Eu nunca corto essas rosas! Elas são amáveis! Além disso, eu gosto das minhas rosas! Ah, o vaidoço! Olha pra essa rosa branca! Ela é muito esquisita! Essa rosa devia ser azul pra chegar perto da minha beleza! Ai, vaidoso, você é tão... Pense nisso! Eu nunca vi uma rosa azul e você! Pega! Bom cão, bom cão! Fica! Fica! Certo, pega! Olha só! Smurfs! Ai, meu Deus! Eu esqueci! Ela nunca vai me perdoar! Qual é o problema, Sassette? Eu prometi a Smurfette que regaria as flores dela essa manhã! É melhor fazer agora, tá muito quente! Eu estarei frita se as rosas da Smurfette morrerem! Mas, vaidoso, por que não pode haver uma rosa azul? Por que, Smurfette? Não existe esse tipo de coisa! Mas por que não? Eu não sei! Pergunte ao fazendeiro! Talvez ele saiba por que não existem rosas azuis! Rosas azuis, hein, Smurfette? Acho que você está querendo o impossível! Oh, fazendeiro, tem certeza? Sim, impossível! Desisti de plantar uma rosa azul uns 90 anos atrás! Oh, está bem! Obrigada, fazendeiro! Disponha! Gostaria de ter ajudado mais, mas uma rosa rosa é uma rosa sempre! A rosa é vermelha, a azul é violeta! Queria poder te dar uma rosa azul perfeita! Oh, poeta é lindo, mas ternura e poesia não me darão rosas azuis! A rosa é vermelha, o pintor pinta! Talvez possa fazer uma rosa azul com tinta! Oh, obrigada, poeta! Talvez! Tchau! A rosa é vermelha, a azul não existe! Puxa, que pena! A Smurfette ficou triste! Oh, saca, que... Não, não, não! Devo pintar o céu de amarelo, a grama de rosa, o sol de verde! Não, não, não! Não pintarei rosas! Agora não! Para ninguém! Nunca! Eu espero que o papai Smurf possa me ajudar! Entre! Ai, está tão quente! Eu espero que as flores da Smurfette estejam bem! Acho que não vou poder ajudá-la, Smurfette! Quer dizer que eu nunca verei uma rosa azul? Se a mãe natureza quisesse que houvesse rosas azuis, teria feito uma há muito tempo! Eu acho que está certo, papai Smurf! Obrigada! Não é legal colocar seu coração em uma coisa que não pode ter, Smurfette? Eu sei, papai Smurf! Por que não aproveita as flores do seu jardim? Elas são lindas! Eu vou tentar, papai Smurf! Mas não são tão lindas quanto uma rosa azul pode ser! Ai, eu espero que não seja tarde demais! Minhas florzinhas estão mortas! Ai, não, Smurfette! Eu sinto muito! Por favor, deixa que eu... Não! Você já ajudou bastante por um dia! Obrigada! Eu já disse que sinto muito! Eu estou tentando! Mas o que adianta? Você prometeu aguar as minhas flores! Você nunca deve quebrar uma promessa! Nunca, nunca, nunca! Por favor, Smurfette! Não quis quebrar minha promessa! Eu não posso ajudar? Não posso fazer nada? Não! E por que você não volta de onde veio, Sasset? Ai, tá bom! Nossa! Pelo menos não morreram todas! Não acha que fui dura com ela? Não! Como essa maluca vai aprender alguma coisa? Mas Sasset não quis quebrar promessa! Uma promessa é uma promessa! E como acha que ela se sente? Quem se importa? Ela vai superar! Mas estava dependendo dela! As chances de encontrar um Smurf confiável são as mesmas de encontrar uma rosa azul! Rosa azul! Rosa azul! Sasset, está acordada? Oh, Sasset, me desculpe por exagerar e ser tão malvada! Me desculpe também, Smurfette! Foi tudo culpa minha! Foi minha culpa também! Onde você está indo? Ver a Mãe Natureza! Eu te conto tudo quando voltar! Vai aguar as minhas flores amanhã de manhã? Ah, vou! Claro que vou! E prometo que não vou esquecer! Lá, 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 lá! Eu vou te falar, Smurfette! Não deveria fazer isso! É uma má ideia! Besteira! Uma rosa azul é a melhor ideia que você podia ter! É contra a natureza! Ah, você não tem imaginação! Oh, minha nossa! Mas, Mãe Natureza, eu não entendo por que não posso ter uma rosa azul! O céu é azul, meus olhos são azuis, muitas coisas são azuis! Bom, querida, isso é porque nós temos muito azul por aí! E se eu criar uma rosa azul, eu teria que tirar a cor de outra coisa! Bom, e isso seria errado? O mundo acabaria se houvesse uma coisa azul a menos, ou uma violeta a menos, ou outra planta azul! Mãe Natureza, eu faria tudo por uma rosa azul! Só pra ver uma rosa azul! Oh, certo, Smurfette! Mas prometa que nunca irá cortá-la! Eu prometo, Mãe Natureza, eu prometo! Eu vou fazer isso por você, Smurfette, mas só desta vez! Mas lembre-se, tudo tem um preço! Eu escolhi essa rosa! É a mais linda de todas! Oh, Mãe Natureza, sempre certa! Não, 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 Smurfette, sou totalmente contra! Vai em frente! O que você tem a perder? Está errado! Está certo! Oh, Mãe Natureza, sempre certa! Fico em frente dessa linda rosa, fiz minha promessa, o meu coração é real! Delicia meus olhos com uma rosa azul! Oh, nossa! Uma rosa azul! Não vá embora, eu já volto! Ah, nossa! Oh, fazendeiro, eu fiz uma rosa azul, não vejo a hora de mostrar pro vaidoso! Cuidado, Smurfette, você parece pálida! Vaidoso! Vaidoso! Venha ver, venha ver, na floresta tem uma rosa azul! Azul! E eu já coloquei o nome dela, rosa da Smurfette, não é maravilhoso? Não acredito no que os meus lindos olhos estão vendo, o que aconteceu com você está branca! Totalmente, absolutamente! Nossa, completamente branca! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! É péssimo que ela tenha ficado branca! Puxa, será que ela usou muito perfume? Ai, ai, eu sinto tanto pela Smurfette! Ela ficou branca, tem cheiro de rosa e... Ih, abelhas estão indo atrás dela! Papai Smurf, o que aconteceu? Será que ela vai ficar assim pra sempre? Santo Smurf, pobre Smurfette! Ah, como consegue me tocar? Smurfette, não seja boba! Somos amigas eternas, mesmo que fique branca! Ah, eu sou tão infeliz! Eu nunca mais vou mostrar meu rosto de novo! Vai embora! Smurfette, posso entrar? Não, não quero que ninguém me veja! Ah, minha pobre Smurfette, o que quer que tenha feito? É tudo culpa daquela rosa estúpida! E a mãe natureza é culpada também! E o vaidoso e... Oh, não, não! Não é nada disso! É minha culpa! Oh, papai Smurf! Tem algo que eu possa fazer? Por favor, me ajude! Me conte o que aconteceu, Smurfette! E conte do começo! Nossa, ela tem o cheiro de todas as rosas do mundo! É, um pouquinho demais, se quer saber! E essas abelhas são perigosas! Temos que fazer alguma coisa! Nossa, devia ter previsto esse comportamento de uma Smurfette, mas de Smurfette... Ah, vamos lá! Prometido, prometer, promessa... O alfaiate e eu passamos a noite em clares, Smurfette! Espero que funcione! Está confortável? Ah, obrigada, habilidoso e alfaiate! Está muito confortável! Todos nós fomos ver a rosa azul! Reconheço que é incrível! Ah, nossa! É azul mesmo! Mas eu nunca vi uma rosa azul antes! Eu odeio a rosa azul! Eu odeio a rosa azul! Odeio a rosa azul também! Oh, papai Smurf, pobrezinha! Eu sabia que isso aconteceria! Eu estou dizendo, mãe natureza! Às vezes não entendo as gerações mais novas! Sei como se sente, papai Smurf! Acho que posso ajudá-la desta vez! É isso que vai fazer, papai Smurf! Primeiro... Se a rosa morrer sozinha, ficará branca para sempre! Mas se cortar a rosa e furar seu dedo no espinho dela, você voltará a ser azul! Mas então terei que quebrar minha promessa com a mãe natureza! Eu tenho a impressão, Smurfette, que se um grande bem é um peso, promessas devem ser quebradas! A decisão é sua, querida! Smurfette! Onde está indo? Até a rosa azul! Posso ir com você? Não, eu estou com vergonha! Por favor, por favor! Você precisa de uma amiga agora! Promete que não vai olhar pra mim? Prometo! Eu odeio fazer isso, Smurfette! Ainda mais depois de tudo que eu disse a você sobre quebrar promessas! Acho que eu entendo! Oh, rosa azul! Rosa azul! Tenha dó! Mãe natureza, ouça meu apelo! Como o sol, a lua e a estrela noturna! Nós somos aquilo o que somos! Por favor, Mãe natureza! Liberte-me da promessa que eu fiz a ti! Os outros Smurfs não gostam de como eu toco! Ah, mas agora eles vão gostar! Com esse Shazarakazo mágico, você vai tocar lindamente! Oh, muito obrigado, querida fada! Agora vá rápido, vá mostrar para os seus amigos! Agora ele vai me levar diretamente para a vila dos Smurfs!